Olá, tudo bem? Eu sou o Reinaldo Martins, o Reinaldo Pai de Deus Fofura e Goracampi, vamos comer fofura com Goracampi, ó Fofura, fofura assado com Goracampi, ó Deve ser muito bom, deve ser, a senhora pergunta se deve ser não É muito bom, é uma gostosura Vamos comer torradinho, fofura, sabor pesante Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir Fofura, fofura, ó Goracampi, ó Dá pra abrir daí, ó Muito bom Muito bom Um, muito bom Uma delícia Tchau